Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria Lotomania, concurso 2263, hoje é 17 de janeiro de 2022. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Ainda não é cliente Pirâmide? Temos as melhores cotações, as melhores modalidades. Solicite o seu cadastro e ganhe 25% de bônus na primeira recarga. Vem pra cá, vem pra Pirâmide! 43-988-09-0607 43-988-09-0607 Fale com o Jacó! Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Uma boa sorte pra você! O mul Christor! Fale com o Jacó! Tchau, tchau. Tchau, tchau.